Tem aniversário dela, inclusive. Ai, mentira, gente. Vocês falam mal da Camila aqui? Eu não falo mal da Camila. Falaram sim. Você acabou de falar que o cabelo dela tava ressecado? Falou sim. Então, fofoqueiro, Zé Polvinho. Não, falei. Você vai no aniversário dela hoje? Não, ela não me chamou. Nem me chamou, Camila. Ela não te chamou? Não. Ela só vai chamar o pessoal hypado também. Chamou. Ela te chamou? Chamou. Você vai? Não. Por quê? Porque eu tô trabalhando, pô. Pô, o aniversário dela vai começar tarde, certeza. Ai, deixa eu ir. Tu tem um convite aí? Tenho. É QR Code? Manda o print. Ó, vou te falar. Manda o print pra ela. Se tu me der o QR Code. Eu não sei se é QR Code, mas eu vou te mandar o dress code. Ah, tem que ter roupa. É, tipo, deixa eu ler. Como você iria na final do BBB? Ai, gente, eu tenho roupa. Pra final... Aqui, ó. Arte. Nossa, Camila também não supera, né, gente? Já viu que o Boninho não chamou, não quis, entendeu? É assim. Mas, gente, desculpa, tá? Vocês estão nesse meio há mó tempão. Todo mundo sabe que o BBB responde quando eles querem. Sim. A Globo é assim, gente. Você já foi convidada? Já. Por que você não foi? Eu sei que você já foi lá. Isso, então. Fui lá. No caso, eu fui lá. É. Hoje em dia, se eles me chamam, eu não vou pro BBB. Por quê? Ah, não faz mais, assim. Tipo, eu acho que a gente tem que renovar, sabe? Mudar o formato que tá hoje pra eu poder ir. Mudar tudo? É, porque eu acho que em 2020 eu aceitaria, sabe? 2021 foi bom, foi muito bom, mas não foi a mesma coisa em 2020. 2020 foi o melhor, né, gente? Foi. Agora não tá legal, entendeu? E eu sei um dos motivos de não tá legal é porque tem que colocar mais blogueira ali. Que as blogueiras, elas arrumam confusão. Verdade. Sabe por isso que o de 2020 foi muito bom, gente? As blogueiras não tem critério. O pouco critério que tem, esquece. Tem que ter. Verdade. Tem que ter blogueira. Duas, três, quatro. Só tem a Jade de blogueira lá, né? É. E a Jade não era de brigar aqui fora, entendeu? Já a Boca Rosa era de brigar aqui fora. Ah, a Boca Rosa causou, caralho. Não, a Boca Rosa causava antes. Olha que eu não gosto dela. A Boca Rosa causava antes. O que ela entrou pra o quê? Pra causar também. E isso tá na ata da blogueira, gente. Tem que ter. Porque senão a gente não cresce. Não é tão reconhecida assim, sabe? Mas você não acha que o povo desse BBB tá meio frouxo? Ai, não quero voltar. Ai, não sei. Vou voltar nele que ele não vai pro parede não. Tá muito... É, que o pessoal do Pipoca é muito chato, né? Assim, mas eu vejo. Eu gosto da chatice deles, que eu também sou. Então... Sei... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.